Eu estou usando o aplicativo do Código Lucrativo por aproximadamente 30 dias e tem muitas pessoas com dúvidas se paga mesmo, se dá para você receber, como funciona e eu creio que você possa ter algumas dessas dúvidas, tá? Então eu não sou nenhum especialista em fazer vídeo, mas eu vou dar a minha opinião o que eu estou achando e o principal, quanto que eu consegui colocar no meu bolso que é o que mais importa, tá? Então presta muita atenção em cada detalhe desse vídeo inclusive nisso que eu vou te falar agora, que é de um golpe, tá? Que vem atrelado aí com o nome do Código Lucrativo Como é um aplicativo muito buscado no momento, tem muitas pessoas todos os dias buscando ele na mídia muitos golpistas começaram a clonar a página oficial e bem na hora que você vai fazer sua compra, você perde o seu dinheiro e o pior de tudo é que não tem para onde você pedir reembolso, tá? Então pensando nisso para facilitar para você, eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário e você vai evitar de perder o seu dinheiro evitar de cair em um golpe aí de internet, beleza? Então o Código Lucrativo pode ser novidade aqui no Brasil, tá? Esse aplicativo de fonte de renda extra mas lá nos Estados Unidos e no Canadá já é muito recorrente as pessoas já fazem isso como renda extra só que a grande diferença é que eles ganham em dólar e a gente aqui ganha em real então a gente sempre vai acabar perdendo porque eles ganham praticamente 5 vezes mais então o fundador desse projeto é um ex-funcionário da Google, tá? então você imagina a patente que esse cara não tem, o conhecimento que esse cara não tem de programação e de vendas, tá? Então dentro do aplicativo, assim que você comprar ele, você não vai encontrar ali rios de dinheiro que vai cair na sua conta como eu já ouvi falar, sendo que as pessoas nem utilizaram, não sabem como que funciona você tem que resgatar alguns códigos, como o nome próprio já diz, códigos lucrativos, você vai resgatar esses códigos senão eles vão expirar, tá? e resgatando eles, eles são vendidos para grandes empresas já com a inteligência artificial lá automatizada então você não vai precisar ficar batendo porta em porta para vender nada simplesmente você tem que resgatar esses códigos senão eles expiram e depois você não vai ter mais direito a eles, tá? assim que você vende cada código desse, já vai atualizando ali o saldinho ali na sua conta então eu achei muito interessante esse mecanismo como eu falei aqui pra gente, pode parecer algo diferente mas já nos Estados Unidos isso é muito comum e se isso vier mesmo se consolidar no Brasil como está se consolidando vai ser muito bom porque é uma renda extra uma fonte de renda nova aqui pro nosso país, beleza? eu até me surpreendi com o resultado, tá? eu já tive algumas experiências com avaliador de marcas essas coisas de avaliar aplicativo, de avaliar roupa, tudo e eu não tive tanto resultado, não é que não paga tem gente que fala que não paga pra mim pagou, só que é muito pouco não vale a pena gastar aquela energia toda eu ganhava 30, 20 reais no mês todo ali que não dá pra você fazer nada com esse dinheiro vamos ser sinceros agora com o código lucrativo eu achei muito bacana aí mesmo inovador e também me surpreendi com o resultado, tá? eu consegui fazer 1024 reais e 33 centavos então passei das casas dos mil reais coisa que eu não acreditava que eu poderia fazer ainda em 2023 então eu acho que é algo novo que está vindo pro Brasil e vale a pena a gente surfar nessa onda aí pra gente ganhar cada vez mais dinheiro com isso, tá? eu me surpreendi, foi um valor legal, tá? acho que mil reais faz diferença na vida de muitos brasileiros inclusive na minha está fazendo e é por isso que eu vim fazer esse vídeo pra te ajudar a tirar suas dúvidas de como que funcionava e tudo mais como que realmente funciona o mecanismo por dentro do código lucrativo, tá? então realmente dá pra ganhar dinheiro mas você tem que ter ciência que não dá pra você ficar rico com isso e nem sair do seu emprego, tá? que algumas pessoas acabam viajando um pouco mas é pra você fazer uma excelente fonte de renda extra lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário porque tem muitas pessoas que infelizmente ainda acabam caindo em golpe, tá? espero ter te ajudado e até mais e até mais